Organizada pelo município de Viana do Antejo e pela Junta de Freguesia de Alcáçovas, a Feira do Chocalho 2012 contou nesta edição com a participação de perto de 50 expositores de várias áreas com realce para o artesanato. Mas houve muito mais. Música, desporto, eventos e questos, um espaço dedicado às crianças e as oficinas de artes e ofícios tradicionais promovidas pela Associação Terras Dentro. Para o público mais jovem, destaque para o Summer Spot, com DJs que animaram os noites de sexta e sábado, organizado pela Acral, Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense. Música, desporto, eventos e questos, um espaço dedicado às crianças de artesanato. No palco das tradições, decorreu o sábado o primeiro encontro de canto alentejano e folclorfer do Chocalho, organizado pela Acral, Grupo Coral Paz Unidade de Alcáçovas. Música, desporto, eventos e artesanato. António Pinto Basto e José Gonçalves cantaram alguns dos maiores clássicos do fado, numa noite em que o público adriu de forma entusiasta. O sol a pino e a mão de Deus, terra que em ondas de mágoa, faz do Campino um valente, o Tejo dá-nos água. Ainda pelo palco principal da feira, passaram Jorge Roque e Neve, da sexta-feira, e Lucky Duckies no sábado. Música, desporto, eventos e artesanato. A abertura oficial da feira contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bernardino Bengalinha Pinto, da presidente da Junta de Freguesia de Alcácio, Baixara Pajote e ainda de António Costa da Silva, a representação do Ina Alentejo e Ceia da Silva, presidente da Turismo do Alentejo. Os porcos medem-se às varas e o peixe vende-se... Sara Pajote, presidente da Junta de Freguesia de Alcácio, as considera que a feira representa a nossa identidade do chocalho, sem nunca esquecer o caráter tradicional que marca o sertão. Bengalinha Pinto destacou o papel das entidades parceiras nesta edição da feira, a Junta de Freguesia de Alcácio fazia as associações locais. O Altarca reconheceu que a feira é feita com algum esforço, no entanto é objetivo da Câmara continuar a apoiar os empresários, as associações e os jovens, preservando assim a nossa identidade local. Já António Costa da Silva deixou uma palavra de estilo pela organização do espaço e referiu ainda que é importante não perder a alma da feira que passa pelo chocalho. O responsável pelo turismo do Alentejo, Ceia da Silva, felicitou a organização do sertão e apesar das dificuldades que o país atravessa, disse que é preciso continuar a apostar nos eventos que considera ser um investimento. Nas ondas do trigo loiro, mas volta a matar saudades, nas ondas do trigo loiro, se forem ao alentejo, vai, 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 vai. O ALICE O ALICE E FRIO O ALICE O ALICE RODRIGIE O ALICE RODRIGIE O que é isso?